Chama aqui agora o Alisson Moura, aniversário de Guaraqueçaba. Você trabalha com o Emerson Menini, meu querido. Sejam bem-vindos. Oi, Tony. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Voz do Litoral nesta segunda-feira. Como vocês viram, teve festa aqui em Paranaguá e também teve festa lá em Guaraqueçaba no final de semana porque hoje a cidade está completando 479 anos. É bastante tempo. E uma curiosidade, lá em 1880, nesse mesmo dia, a cidade também conquistou a emancipação política do município aqui de Paranaguá. Então são duas comemorações, né? E a festa começou no sábado e termina hoje. E agora eu vou trazer a programação completa pra vocês acompanharem as festas aí em Guaraqueçaba. Começou hoje de manhã às 8 horas da manhã com o encontro de fanfarras. Às 9 horas teve desfile cívico e ato cívico. Às 10 horas teve ciclismo. Às 2 horas da tarde vai ter torneio de vôlei de areia. Às 3 horas, pratas da casa, apresentações musicais de artistas locais. Às 7 horas da noite, encontro gospel. E às 9 horas da noite, show com Daniel Oliveira e pastor Daniel Pedroso. Essa é a programação completa da festa de aniversário de Guaraqueçaba, 479 anos. Tony, volto com você. Muito bem, meu querido. Aí, eu tenho acompanhado aí pelas redes sociais a festa lá deles. Tava cheio, tava lotado lá. Muita comemoração, muito bacana. Valeu, meu querido. Um abraço pra vocês. Bom trabalho, cuidado com a chuva. Cuide do Emerson pra mim. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse menino. Cuida porque o Ademir lá tá preocupado com ele, lá o teu amigo. Tá bom? Tchau. Eu vou te encontrar. Assim. هoão. Tchau.